Música Muito bem, estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Para você que chegou agora a Band, uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao programa. Desde já, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da companhia. Olha, o Papa João Paulo II acaba de chegar em Copacabana, no Rio de Janeiro. O Papa Francisco acaba de chegar em Copacabana, são imagens ao vivo da Band. Você acompanha, portanto, a chegada do Papa. Tem toda a comitiva, ele já está a bordo de um dos modelos do Papa Móvel e está chegando, portanto, a Copacabana. Você verifica aqueles seguranças, normalmente da Polícia Federal, acompanhando o carro, tem ali os batedores. O carro na frente vai seguindo para evitar maiores problemas, mas o Papa Francisco já deixou claro que ele quer ficar perto do povo. Ele não tem muita preocupação com a segurança. Ele já, logo na chegada ao Brasil, já deixou claro que não tem esse tipo de preocupação. Então, portanto, ele é muito carismático. A população brasileira adorou o Papa Francisco e ele está aí, portanto, fazendo muito sucesso, por que não, nessa visita ao Brasil. É a primeira viagem internacional desde que assumiu o pontificado, né, do Papa Francisco. E ele, portanto, está aí com essa cara dócil, assinando para as pessoas. Você acompanha também o cardeal do Rio de Janeiro acompanhando, o Dom Orani Tempesta está com ele. E aí esse cinegrafista que é do Vaticano, que ele sobe ali no Papa Móvel e vai acompanhando, vai registrando todas as imagens e fazendo também o documentário próprio aí da Santa Sé. Você verifica, portanto, aí mais uma visita aí do Papa Francisco ao estado do Rio de Janeiro. Muita gente correndo ali para registrar a melhor foto, né, acenando, todo mundo querendo a bênção do Santo Padre. E você verifica que realmente ele manteve ali o que ele dizia, né. Ele está sentado, claro, já está exausto, porque isso é uma visita com vários compromissos, cansa qualquer pessoa. Mas você verifica aí que ele está mantendo o que ele disse, né, de simplicidade, tranquilidade, a coerência, desde que era bispo na Argentina. Ele está com o carro sem blindagem, esse vidro aí é apenas uma proteção contra a chuva, por exemplo, mas o vidro não é blindado e o carro é todo aberto, né. Então, é um exemplo, realmente, de simplicidade que vem trazendo de forma coerente esse Papa e mudando aí a expectativa, né, de toda a igreja, de todos os seguidores, dos fiéis e de muitos especialistas, é que esse Papa vem para fazer uma reforma, vem para fazer mudanças, pelo menos de comportamento e de postura no que diz respeito às questões aí envolvendo a evangelização. É claro que é difícil mudar doutrina, mudar dogmas, são coisas seculares, é muito pouco provável que haja mudanças no que diz respeito a essa questão de doutrina, mas a simplicidade, a forma de agir, a paciência, aquela questão de ouvir o outro lado, já é uma marca registrada do Papa Francisco e a gente pode observar que, de fato, mudanças comportamentais chegarão à igreja através desse novo pontificado. Daqui a pouco você vê a cobertura completa sobre a visita do Papa Francisco, né, nos nossos telejornais, especialmente no Jornal da Band, que começa depois do Band Cidade, apresentado aqui em Campinas, pela Cíntia Absalonsen. Vamos mudar um pouquinho de assunto, um frentista de 71 anos, baleado nas pernas durante um assalto em Campo Limpo Paulista, não pretende parar de trabalhar. Ele só não quer mais ficar no posto de gasolina, onde acabou ferido por não ter dinheiro no caixa. Você viu essa reportagem ontem aqui, a gente mostrou o circuito interno de segurança, mostrando o desespero do frentista ao ser ali abordado pelo bandido, que ficou muito bravo porque ele não tinha dinheiro, deu um tiro na perna, depois outros disparos, justamente porque não tinha dinheiro no caixa também. Quem acompanhou isso foi o Lúcio Tabarelli, traz aqui Marcão no plasma, Ney, aperte o play. O posto fica em Campo Limpo Paulista. O frentista Wilson Montanhana, de 71 anos, foi surpreendido pelo bandido quando abastecia um carro. Sob ameaça de um revólver, ele entregou os únicos 10 reais que tinha. O assaltante atirou na perna do funcionário. Mesmo ferido, o frentista foi obrigado a vir com o bandido até o escritório do posto. Aqui ele mostrou que realmente não havia mais nenhum dinheiro. E mesmo assim, ele acabou sendo baleado uma segunda vez. Ele correu e deu tiro na outra perna. Foi assim que aconteceu. E fugiu com 10 reais. Fugiu com 10 reais. Ele achava que eu tinha dinheiro no bolso e não queria dar. Aí ele obrigou eu a caminhar no escritório. Falei, não tenho dinheiro. Aí ele falou, então eu vou te matar. Quando ele falou, vou te matar, eu pedi, pelo amor de Deus, que ele não me matasse. O assaltante fugiu levando o dinheiro. O Wilson foi socorrido e já está fora de perigo. Uma bala ficou alojada na perna direita. E por enquanto, os médicos resolveram não retirar o projétil. É um pavor tremendo. Porque nessa hora a gente só pensa na morte. Só pensa na vida que a gente vai perder. Pode perder. Como eu quase perdi. Policiais militares localizaram a casa do assaltante, mas ele não estava. Policiais civis trouxeram a irmã de Evander de Luca da Silva, de 19 anos, ao distrito policial. E exibiram para ela as imagens do crime. Segundo a polícia, ela reconheceu o irmão nas cenas. Evander foi preso em seguida. Ele já tinha passagem na fundação casa. Quando era menor, esteve envolvido com drogas. Depois de adulto, tem passagem por porte ilegal de arma. Na delegacia, a irmã disse que preferia ver Evander preso, diante da possibilidade dele morrer na vida do crime. O frentista deve abandonar o serviço, mas nem por isso vai deixar de trabalhar. Ele está aposentado há 16 anos. É que eu não posso ficar parado. Eu fico parado, eu fico nervoso, sou acostumado a trabalhar, porque eu trabalho desde os 14 anos. Então eu preciso ficar movimentando. Como também eu dou conselho a todos os idosos, que não pare. Porque se parar, porque a idade não está no corpo, a idade está na cabeça. Cabeça estando boa, o corpo toca e vai embora. Quando se parar, aí a cabeça começa a fraquecer. Eu quero agradecer a Deus, que eu estou vivo. Eu já perdoei ele. Porque eu acho que pode ser que ele não queria me matar. Olha, a cabeça desse frentista é muito boa mesmo. Ele tem razão, realmente a idade está na cabeça. E a pessoa está dizendo justamente o seguinte, ele está perdoando ainda o frentista, ele quer voltar a trabalhar, dá para ver que ele é cheio de energia realmente e não vai ter problema nenhum para arrumar outro emprego. Agora, que coragem da irmã do bandido, hein? A irmã do bandido tomou a decisão correta. Independentemente de qualquer coisa, acabou avisando ali a polícia. É claro, ela, por amor ao irmão, ela entra e vê o irmão morto. Porque é claro que cedo ou tarde, esse é o fim da criminalidade. Você não vê muito bandido velhinho de idade, não. Eles morrem ali por volta de 20, 25, 30, 35 anos. Porque faz um furto aqui, faz outro ali, troca tiro com a polícia aqui, às vezes vai assaltar e assalta um próprio policial que reage e dispara também. Então, às vezes morre até em acerto de contas na própria criminalidade, às vezes faz uso de drogas e acaba ficando devendo, e o traficante cobra, aquela história toda que você já sabe. Então, não tem vida longa no mundo do crime. E a irmã falou, não, é melhor ele preso, né, do que morto. E a irmã acabou denunciando aí, ajudando a polícia a capturar. Mas olha, um perereco passou, esse frentista, porque um cara com arma em punho, quando você não reage, conversa com o bandido, você acha que vai passar aquilo numa boa. Uma coisa, uma pessoa com a cabeça fresca, como aparenta ser esse frentista, ele tentou dominar a situação ali, conversar, mostrar que não tinha dinheiro. primeiro levou o bandido até a gaveta, onde é guardado ali a arrecadação do posto de gasolina, mas não teve conversa. Ele já tinha feito um disparo, fez outro, né, não teve conversa. Ele falou, ah, você não tem dinheiro no bolso, então me leva no caixa. Ele levou aí, você está vendo a imagem, o cara percebeu que não tinha quase nada, acabou disparando novamente. Então você vê a frieza e o sangue ruim desse bandido. Ele poderia simplesmente falar assim, bom, não consegui nada, sei lá, eu volto outro dia, vou assaltar outro posto, sei lá o que passa na cabeça do bandido. Mas como não houve reação, nada colocou a vida dele em jogo, ele não tinha motivo para atirar. É porque normalmente o bandido, ele usa a abordagem e o anúncio de assalto como um jogo. Se o cara faz o que ele está mandando, ok, tranquilo, ele realiza o roubo e vai embora. Se a pessoa não faz o que ele está mandando, ele atira. Agora nesse caso aí não. Nesse caso a conduta foi completamente fora dos padrões, de uma maneira geral, da criminalidade, especialmente os assaltantes. E olha, quem procurou alguma delegazinha em Hortolândia para fazer boletim de ocorrência nos últimos dias, acabou perdendo a viagem. O sistema operacional responsável pelo registro dessas ocorrências está fora do ar desde o começo da semana. E a comunidade acabou, claro, ficando na mão. A repórter Andréia Marques esteve lá, conversou com alguns moradores, verificou o que estava acontecendo ali e traz para a gente os detalhes. Ney, aperte o play. Delegacia quase parada. Um plantão policial que mal funciona. Este é o retrato da polícia de Hortolândia. Na porta, a explicação. O local está com problemas no sistema de registros. Quem vem até o balcão não consegue ajuda. O carro de Seu Antônio foi roubado. A PM recuperou o veículo, mas ele não consegue a liberação. Já é a terceira vez que ele vem aqui e o caso não é resolvido. Se o senhor está correndo risco de perder o emprego, por quê? É porque eu tenho que ficar pedindo para a empresa deixar eu sair para ver isso aí. Outros não podem resolver. Não consigo fazer procuração, no caso para o meu filho. E eu sou novato na empresa, estou com quatro mil só. De repente, eles podem ficar nervosos comigo e me dispensarem. Sílvio também enfrenta prejuízos. Veio de Campinas para tentar liberar o carro, mas a viagem foi perdida. O veículo é a ferramenta de trabalho dele. Já são dois dias sem trabalhar. O carro foi roubado, já é uma situação ruim. E me pediram sexta-feira, quinta-feira passada. Na sexta-feira acharam. Aí eu vim aqui para voltar hoje, quinta-feira, com todos os documentos. Está aqui os documentos, mas agora não podem me atender porque o sistema está fora do ar. Com o sistema parado, registros de boletins, liberação de veículos, nada pode ser feito. Os funcionários não gravaram entrevista, mas contaram que até o telefone chegou a parar. A falta de estrutura gera insegurança na comunidade. A gente fica inseguro, sim. Sem policiamento, sem telefone, sem nada, não tem condições. A situação já dura quase uma semana. Fica difícil até de informar para quem busca ajuda o porquê a delegacia não funciona. Nesta ligação, um policial tenta explicar para uma mulher o motivo que não consegue registrar o boletim de ocorrência. A porta do plantão continua aberta. Quem vem aqui pode tirar dúvidas ou pedir esclarecimentos. As pessoas são encaminhadas para outras delegacias, mas lá é a mesma resposta daqui. Todas estão sem sistema. A cidade tem três delegacias. Gislaine insiste. Pelo celular tenta buscar informações. Mas a resposta... Nada também. Nada também. Estou desde o dia 23 tentando e não consigo. Nem pela internet está dando certo. Você está indo, está ligando... E quando atende, fala que está fora do sistema ainda. A luta é para tirar a segunda via do RG. O documento é fundamental para a jovem conseguir um novo emprego. Eu tenho que estar com os papelados até amanhã, às 10 horas da manhã. E falar o que, puxei? Eu vou ter que falar a verdade, que o sistema da delegacia está fora do ar e não consigo fazer a abertura do banco. O caos nas delegacias de Hortolândia gera revolta na comunidade. Perdi a viagem. Agora vou ter que voltar e amanhã tentar uma escapatória de serviço e poder vir aqui. Muito bem. Olha, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o sistema de telefonia de todos os distritos policiais de Hortolândia já foram restabelecidos agora à tarde. Bom, e a nossa produção entrou em contato também com o delegado dessa unidade que a Andrea Marques foi fazer a reportagem, o Eduardo Tokunaga. E ele, a Secretaria também, acabou mandando aqui informação dizendo que todos os boletins de ocorrência foram feitos. Mas, olha, com todo o respeito aos nossos colegas policiais, né? Colegas eu digo assim, porque a gente trabalha junto aqui no dia a dia, né? Das reportagens. Não que somos policiais também. Então, com todo o respeito aos policiais, mas a nossa reportagem, nós não ouvimos dizer que está faltando, que o sistema está fora do ar. A nossa reportagem foi na delegacia e constatou que estava fora do ar. E a gente também não ouviu dizer que a população não conseguiu registrar o boletim de ocorrência. Nós conversamos com a população na porta da delegacia. Os moradores foram à delegacia com o papel para tentar registrar o boletim de ocorrência, não conseguiram, saíram de lá e foram embora para casa. Tem uma mulher que vai falar no serviço, uma das entrevistadas, que, infelizmente, vai ter que explicar que o sistema estava fora do ar. É claro, né? Você abona o seu dia de trabalho e, quando você tem algum problema, registra o boletim de ocorrência e foi à delegacia. E você leva no Departamento de Recursos Humanos da empresa o registro do boletim de ocorrência, a cópia do BO. E, no caso, aí não vai ser possível para essa usuária da delegacia. Então, quer dizer, algum problema, a Secretaria de Segurança foi mal informada pela equipe ou coisa dessa natureza. Nós não temos dúvida nenhuma que essa população ficou sem atendimento. Isso foi constatado em loco. A nossa reportagem esteve lá, conversou com o pessoal e você viu aí a gravação, até com o apoio do gerador de caracteres aqui, mostrando o diálogo de um funcionário, dizendo que não tinha condições mesmo de registrar o boletim de ocorrência e solicitando até, recomendando a pessoa do outro lado da linha a processar a empresa de processamento de dados. É claro que, no caso como esse, a delegacia ali, os funcionários não têm culpa. Eles estão ali para trabalhar, como caiu o sistema, eles não têm máquina de escrever para registrar o boletim de ocorrência, nem tem mais essa possibilidade. Então, eles não têm culpa. Eles estão ali, estão dando expediente, mas a empresa de processamento de dados, que eu acho que é a Prodesp, se eu não estou enganado, a questão do sistema estadual de informação também para as delegacias. Agora, é um problema de gestão do governo. Aí, a gente tem que esperar da Secretaria de Segurança Pública uma resposta melhor. Ora, está tendo problema com a empresa? Troca. A população está relatando que é desde segunda-feira e já aconteceram outras vezes. Então, a empresa não está fazendo um trabalho a contento? Troca. Demite. Ah, é uma empresa de economia mista do Estado. Demite o gestor. Ó, então faz uma parceria aí, público-privada. Ó, tem a IMA, aqui em Campinas, que parece que vende serviço de informática. Eu não sei, tem que dar um jeito. O que não pode é uma unidade importante, né, de plantão de atendimento, para registrar boletim de ocorrência, ficar fora do ar, esse tempo todo. Realmente não dá. E depois, contra o que a gente deixou aqui muito claro, através de constatação, falar que os boletins de ocorrência foram, sim, registrados. Não dá, né? Fica demais. Bom, enquanto isso, no centro de saúde do bairro Paranapanema, em Campinas, uma reunião de funcionários suspendeu hoje o atendimento para a população. Lá, no caso da delegacia em Hortolândia, é porque o sistema fora do ar. Aqui em Campinas, não. Não tem sistema fora do ar no centro de saúde. A população suspendeu o atendimento porque o pessoal estava em reunião. O problema já tinha sido levantado pela população do bairro, que entrou em contato aqui com o grupo Bandeirantes de Comunicação e outras oportunidades. Naquela ocasião, o prefeito Jonas Donizete garantiu para a gente que essas reuniões devem acontecer uma vez por mês, e fora do horário de expediente. Segundo o chefe do Executivo Municipal, é essa a orientação que ele e a Secretaria da Saúde passam para todas as unidades da rede de atendimento. Mas não foi isso que foi constatado também in loco pela nossa reportagem. A Eliette Zanotti foi lá e verificou. Ney, aperte o play. Este homem sai do posto de saúde revoltado. Ele queria ferir a pressão arterial, mas... Só depois das cinco horas, está reunião agora. O que o senhor acha disso? Ah, pouca vergonha, né? A gente precisa... Se a gente vem aqui depois das seis, não consegue. Se vem duas horas, não consegue. Então, acho que é pouca vergonha isso aí. Nós precisamos do benefício para nós mesmos, aqui da população não tem como. Os funcionários suspenderam o atendimento por causa de uma reunião para a capacitação dos atendentes. Um aviso foi colocado na entrada do posto. A informação era de que apenas as emergências seriam atendidas. Quem precisou do serviço entre duas e cinco da tarde teve que ir embora. Uma farmácia fechada há tanto tempo não é o adequado, com certeza. Eu fui pega de surpresa, né? Eu acho um absurdo, né? Por isso que está tendo essas bagunças aí. O povo fica revoltado. Essas reuniões que deveriam ser feitas fora do horário de trabalho já aconteceram duas vezes este mês. Recentemente, um ouvinte da rádio Bandeirantes questionou o prefeito Jonas Donizete durante uma entrevista sobre esta situação. E a resposta dele foi de que isso não deveria acontecer. A orientação, segundo a Secretaria de Saúde, é de que as reuniões mensais ocorram em horários que não prejudiquem a população. Mas não é isso que vem acontecendo. Eu vim pegar remédio aí, mas estranhei porque vem aí e tá... Ah, o que o senhor queria? Não, pegar o remédio. Aí nós estamos em reunião. Mas como reunião? Eu vim trocar uma receita pra minha mãe. Só que eu vim falar lá, tá em reunião, não poder atender. Gosto amanhã. Além da falta de atendimento por causa de uma reunião, há duas semanas, quem precisa de medicamento não consegue retirar. A farmacêutica está de férias e os horários da farmácia foram reduzidos. Um problema para quem depende de remédio. Eu fui informada que ela tá em férias e que por isso tem um funcionário no lugar da que está de férias fazendo um horário diferenciado. Só no final da tarde? Agora só das 17 às 18. Cada hora é um horário. Mesmo eles colocando lá, que é um determinado horário, a gente vem e já excepcionalmente não tem atendimento hoje. Aí antes de vir pra cá, procurei ligar. Nenhum dos telefones atende. Perguntei pras recepcionistas aí o porquê do não atendimento. Eles dizem que não sabem porquê que não atende. Que um fica na sala da coordenadora, o outro telefone fica no setor administrativo. Mas ninguém atende o telefone. Então a gente dá viagem perdida. Falar o quê? Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde informou que como a reunião já estava prevista, nada foi marcado para horário e por isso não teve nenhum cancelamento. Olha, eu tô quase pedindo pra parar de pedir nota da prefeitura porque é cada uma que vem, olha, é cada informação que chega que não dá pra entender. Não dá pra entender. E eu tenho certeza, eu fiquei do lado da nossa produção quando a produção ligou pra prefeitura explicando o motivo da reportagem, o que o repórter constatou no local. É igual a questão da Secretaria de Segurança Pública que mostramos há pouco. A gente viu que tinha muita gente ali que não conseguiu registrar o BO, depois veio a informação que o pessoal registrou. Assim não adianta. A gente tá mostrando aí que muitos moradores procuraram o centro e deram com a cara na porta. E agora a Secretaria tá informando através de nota que não teve nenhum cancelamento. Olha, é claro, não marcaram nenhuma consulta nesse dia. Mas a população procura o centro não só pra consulta agendada. A pessoa sente algum problema, vai lá perguntar. Vai lá perguntar se tem um encaixe, se pode marcar pro outro dia e etc. Teve um que foi buscar remédio. Quer dizer, não dá pra imaginar que vai ter uma reunião no dia. Então é uma questão esquisita. Sobre o horário reduzido da farmácia, a Secretaria explicou que a funcionária do centro de saúde está de férias. E por isso o horário está variando entre manhã e tarde. E o atendimento deve voltar ao normal na semana que vem, quando a funcionária retorna de férias. Outra coisa, eles tinham agendado a reunião, então não marcaram o atendimento. Ué, e as férias desse servidor não estavam agendadas pra verificar se tinha outro pra remanejar, pra ficar no lugar? Quer dizer, que conversa é essa? Aí fica difícil, viu? Eu fico, o secretário Carmelo de Souza, que é um profissional competentíssimo, tem uma história. Às vezes eu fico pensando, né, como ele deve estar arrependido de ter assumido uma bolsa de canhão, um cargo desse. Porque fica complicado. Às vezes o profissional na cidade tem nome, é um profissional renomado, tem um trabalho, tem uma história maravilhosa, tem publicações importantes, é um pesquisador, é um trabalho exemplar no Hemocentro. E aí, às vezes por amizade, aceita um cargo, depois chega lá, vai administrar um rabo de foguete desse tamanho, que é uma secretaria de saúde desaparelhada, cheia de problemas, com funcionários desmotivados em alguns casos, com problemas enormes de infraestrutura. E aí, a gente fica pensando se foi um bom negócio, né? Se foi um bom negócio. Eu tenho até dó dos profissionais sérios que acabam caindo, né, de alguma forma aí no serviço público. Olha, a família de um representante comercial que está desaparecido não sabe o que fazer para conseguir informações sobre o paradeiro dele. O homem que veio de Minas Gerais para trabalhar em Campinas sumiu sem deixar pistas. E cada segundo que passa sem notícia faz aumentar o desespero da esposa e dos filhos. Quem acompanhou o assunto foi a Tuila Maia. Traz aqui Marcão no telão. Ney, aperte o play. Desde semana passada, Simone vive um drama. O marido dela, Desimar de Castro, de 35 anos, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez ao se despedir de um amigo em um bar no bairro Guanabara, em Campinas. O representante comercial morava na cidade por causa do emprego. Mas a esposa e os filhos viviam em Minas Gerais. Simone afirmou que o marido é um homem tranquilo e não tinha motivos para sair de casa. Todos que conhecem ele sabem que ele não tinha problemas. Ele era sempre muito correto com as coisas dele. A gente não se desentendia. Ele morava aqui e eu ficava mais em Minas. Mas ele sempre tentava saber dos problemas. Ligava todos os dias, conversava com as crianças. Nosso filho caçula todos os dias. Sempre perguntou como a gente estava. Então, como marido e como pai, eu não tenho o que reclamar dele. O estrazo do sistema de cobrança automática do pedágio registrou a passagem de Desimar por Leme, menos de 12 horas depois dele ser visto pela última vez. Informações levantadas pela chefe de Desimar mostram que foram feitos dois saques da conta bancária dele. Um no valor de R$ 700 e outro de R$ 100, por este homem que aparece na foto. Um no AutoPosto Maravilha e o outro na rodoviária de Ribeirão Preto. Desde o dia que Desimar desapareceu, muitas ligações foram feitas para o celular dele, mas só dava na caixa postal. Os amigos pedem que se alguém tiver alguma pista que possa ajudar a encontrá-lo, avise a família ou a polícia. Quem pegou ele, pelo amor de Deus, ele tem família, ele tem três filhos, um filho suspeito de câncer. Nós estamos desesperados, ele é um rapaz que precisa viver, ele tem muito o que fazer nessa vida ainda. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, solta ele. Nós prometemos que não vamos continuar a investigação, nós só queremos ele. Nada. Emocionada, a esposa de Desimar faz um apelo. Precisava de alguma informação, de alguém que pudesse tê-lo visto, talvez deu entrada em algum hospital, talvez tivesse misticado. Alguém que possa ter alguma informação, de ter visto alguma coisa no hospital, talvez na rua, porque o único documento que ele portava era a carteira de habilitação, os outros documentos não estavam com ele. Bom, nós estamos com o tempo esgotado aqui para o Brasil Urgente, para a edição regional, mas quem tiver alguma informação, quem souber de alguma coisa para minimizar a dor dessa família, pode entrar em contato com o Disque Denúncia, através do telefone 3236 3040. Está aí a fotografia, você viu o desespero da esposa, pessoa que desapareceu sem deixar pistas, e não sabe realmente o paradeiro. Então, quem tiver informações, por gentileza, mande aí, ligue para o 181 da Polícia, ou para o 3236 3040, que é o Disque Denúncia em Campinas, e que garante aí o sigilo absoluto, o anonimato. Bom, o Brasil Urgente para Campinas e região vai ficando por aqui. Vem aí José Luiz da Tenda, passando aí essa visita do Papa Francisco no Brasil. A gente volta amanhã a partir das 10 para 5 da tarde aqui em Campinas. Obrigado pela companhia e até amanhã. Obrigado.